O Braão, aqui nós estou pro lado de dentro, ó, pro lado de dentro, tá? Conforme falei com você, os buracos estão aí ainda, eu preciso de dois sacos e de cimento pra terminar. Conversei com ele aqui, pro lado de dentro não ficou tão aparentado, né? Mas tem aqui o problema dele tá acompanhando só do lado de lá. Tá desenformando aqui agora, tá vendo? Aí vai ter que... Aqui ele conseguiu fazer o escoramento, ó, sem furar o tijolo. Entendeu? Tá bem. Aí eu falei com ele, de... Pudesse caprichar nisso aqui, pra poder continuar, né? Ele não... Tem algumas partes ali, massa, né? Aqui... Aqui embaixo, você pode ver que... Manteve, quando chega mais em cima, que... Perde a qualidade, porque ele não consegue... Por causa da altura, tá me explicando, falei isso, mas... Aí não vem o caso, né? Já não tá igual pro lado de dentro. Igual... Igual lá fora, né? Ah, mas é... Mas o muro já deixa... Um outro naipe no seu... No seu terreno, viu, Abrão? Você continuava ali com o muro, lá? Nossa! Fechado assim, bem melhor. Aí você vê. Isso aqui, tô por dentro do seu lote, aí. Já não vê o pessoal lá, o pessoal não vê aqui. Tá vendo? Você que sabe. Eu falei com ele, né? Da qualidade do serviço. A gente pode... Você que sabe. Porque, pra mim... Se continuasse do lado de... Igual do lado de fora, tudo bem. A não ser que combine com ele. Ele pode fazer do lado de fora, daquele jeito, lá. Acompanhando. E do lado de dentro, ele te dá o chapisco, entendeu? Do lado de dentro, chapiscar. É uma possibilidade, né? Ele pode acompanhar... Do lado de fora, fazendo o frizz, daquele jeito. E do lado de dentro, vim cá e chapiscar o seu muro pra você. Uma das possibilidades, né? Falou.